Bom dia, hoje é dia 2 de outubro de 2024, bem-vindas, o segundo dia da capacitação de novos multiplicadores em testes rápidos e atualização de multiplicadores já atuantes que estão aqui conosco para conhecer as novas propostas de capacitação de executores de testes rápidos. Então, só resgatando um pouco a dúvida de ontem, esse curso é voltado para aqueles profissionais que já estão formados, já são executores de testes rápidos e nos seus municípios e nas suas regiões estão se candidatando, a partir desse curso, a ser multiplicadores em testes rápidos. Ou seja, lembra daqueles papéis que eu falei ontem? Então, são profissionais que vão realizar capacitações executando novos, capacitando novos executores de testes rápidos, formando profissionais para que eles participem do processo de diagnóstico do HIV, da realização de testes rápidos de simples e de apatia de BIC. Então, pedindo aí todo mundo que está com a gente, pessoal, algumas dúvidas, antes da gente iniciar eu vou dar umas informações, e depois vou passar a palavra aqui para as minhas colegas e vou apresentar essa figura que não dava aqui com a gente ontem, né? Nós temos quatro dias e quatro temas específicos, mas vamos lá. Dúvidas que apareceram operacionais. E o chat não aparece. Tente, isso é problema da sua máquina, vá lá nos três pontinhos, procure configurar o chat na sua máquina, tá? Isso não é um problema da conexão aqui com o nosso servidor. Outra coisa, puxa, Karina, você não está colocando câmera, nem som para a gente participar? Ontem, gente, teve mais de 500 pessoas aqui nessa reunião. A gente adoraria poder dar palavra, colocar microfone. Mas a nossa reunião tem só duas horas, sim. E a gente está priorizando, então, receber as dúvidas via o chat. Inclusive para ter o registro e poder depois ver o que ficou por responder. Então, a participação se dá dessa forma. Você entra na reunião, ativa o chat e coloca lá suas perguntas que serão respondidas ou na fala de quem está dando aula no dia, ou a gente vai respondendo ali no chat para vocês por escrito, tá bom? Então, eu tenho que lembrar para vocês. Ah, não esqueçam a lista de presença. Quando vocês olharem ali no chat, tem um alfinetinho e o nome da Márcia ali em cima. Nesse alfinetinho está fixada a lista de presença para vocês preencherem. Para a gente hoje, gente, eu estou vendo gente com a mãozinha levantada, mãozinha levantada quer dizer que a pessoa quer falar. A gente não está abrindo microfone, inclusive, porque, Sérgio, quanto mais a gente abre microfone e câmeras, a gente aqui tem, como vocês, uma rede assim, meio balançando no vento. Então, a gente não pode se arriscar a ter queda e perder o link da reunião. Aquela pessoa que não estava conseguindo ativar o chat, ela conseguiu ativar o chat, tá? Que é a Rosinelli. Ela falou, obrigada, consegui ativar o chat. Então, é isso mesmo, vai entrar nos três pontinhos lá e mudar a configuração ativando o chat. Pode ser uma configuração na sua máquina, né? Alguma dúvida operacional? Quem está com a mãozinha levantada aí, Márcia, Mia, Zaki, escreve no chat, por favor, qual é a sua questão. A gente vai lendo e vai respondendo. Mas você acha que tem alguma prática para dar? Alguém está esquecendo alguma coisa? A lista de presença a gente tem que assinar. Ah, não assinei. No mínimo, se você estiver com dificuldade de achar a lista, no mínimo, coloque aí no chat o seu nome completo em município. Não dá para a gente dar presença para pessoas que não comprovam a sua participação, tá? Algumas pessoas ontem me mandaram um print na tela porque não estavam conseguindo. A gente dá preferência para que coloque o nome no chat e o município, se não conseguir colocar na lista de presença. Aquelas pessoas que não conseguiram acessar a reunião, limpa o histórico do seu navegador, fecha o navegador e entra novamente, porque ontem várias pessoas disseram que não estavam conseguindo, mas vocês não estavam aqui. não estavam aqui porque o seu computador não permite que isso aconteça. Então, com gentileza, limpa o histórico de navegação, fecha o navegador e entra novamente. E aí dá certo. Se vocês estão com algum colega por perto, porque quem está aqui, está aqui, né? Mas se vocês estão com algum colega, alguém está passando perrengue, dá essa informação, tá? Foram poucos os casos, graças a Deus, em relação a essa dificuldade. Mas é isso, o Teams é a nossa alternativa. Voltamos a dizer que foi a única forma de conseguir reunir 500 pessoas entre os inscritos e o Zoom não permitiria isso e o presencial muito menos. Então, perdimos desculpas pelas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, vamos ser gratos a ter essa ferramenta para tornar possível essa devastação. Bom, sem mais delongas, eu vou fazer, então, novamente a introdução hoje para o segundo dia. E como eu disse ontem, hoje a temática principal é a repercussão do diagnóstico e a divulgação. Nós vamos dar uma aula para vocês aprenderem a fazer atividade? Não. Então, o foco dessa capacitação é instrumentalizar vocês como professores dessa matéria. Vamos dizer assim, estou falando em linguagem antiga para os mais antigos. E aqui, se for que em linguagem mais adequada, nós estamos formando facilitadores que vão trabalhar com as suas equipes, as funções centrais desses dois temas que fazem parte do processo diagnóstico. só retornando, o teste começa na execução do procedimento duro, ali na testagem rápida, na oferta do teste, e ele só termina esse processo diagnóstico todo, só termina a entrega do resultado à pessoa e o enfrentamento das consequências desse resultado. Então, se ele é positivo, se ele é negativo, que encaminhamentos de uma pessoa, que mudanças da vida da pessoa, os resultados desses exames provados, tá? Para falar sobre isso, a gente está aqui com a Maria Aparecida da Silva, que é a nossa assistente social, que ontem não estava aqui na nossa equipe, ontem estavam aqui já a Márcia, que você vê aqui a direita da Cida, essa pessoa loirinha ali do lado, é uma biomédica, Márcia, responsável pelos testes rápidos, na gerência de apoio aqui do Centro de Referência e Treinamento em STIs, do Programa Estadual de STIs aqui no nosso prédio, que é a coordenação. Então, já disse ontem, já contextualizei ontem, e depois a gente vai deixar então isso para quem está começando hoje, a gente vai conversar sobre a possibilidade ou não da gente fazer essa certificação ao final do processo. Nesse momento, o que é que importa? Se você está chegando hoje, participe dos três dias, e depois a gente conversa e vê o que é que a gente, se é ou se não é possível, a gente complementar o primeiro dia. Vamos trabalhar isso aqui internamente, essa situação. Mas, para quem já conheça, participe do segundo, do terceiro e do quarto dia. Nada menos do que isso, ok? Cida, passo a palavra. Obrigada, Carina. Obrigada, Márcia. Para quem não me conhece, como a Carina colocou, eu sou o Gosta Cristina e Cida, eu sou assistente social, estou aqui no CRT há vários anos, para vocês terem uma ideia, eu iniciei minha vida profissional aqui no CRT, no CTA, no centro de testagem, então, fiquei dez anos lá nessa prática de revelação diagnóstica, de vinculação, trabalhei depois na vigilância, e agora estou aqui nas ações programáticas, onde também trabalho com esse tema da revelação diagnóstica, né? E fico feliz que tem muita gente aí como multiplicador, né? Eu acho que, às vezes, a gente está tanto da importância desse nosso papel, nesse caminho da revelação diagnóstica, na quebra da cadeia epidemiológica, na vinculação desses casos, na qualidade de vida dessas pessoas, porque se a gente faz, se a gente informa esses executores, essas pessoas que vão fazer a testagem, vão entregar o resultado de forma adequada, que o responsável vai fazer isso, o resultado disso, lá na frente, ou é uma quebra de cadeia epidemiológica, ou é uma pessoa que, de fato, fez um diagnóstico e vai ser bem acolhida, vai ser bem tratada, vai ser bem controlada, e vai poder fazer o segmento dela, o tratamento dela, de forma adequada, sem consequência dela, sem resultados que a gente fala, que não é o que a gente espera, que é o diagnóstico tardio, que é mortalidade. Eu fiz hoje uma... Vou fugir um pouco daquela apresentação padrão, como a gente falou, como a Karina colocou, a gente está aqui falando para multiplicadores, para as pessoas que vão voltar lá para as suas unidades, lá para os seus municípios, e vão capacitar, e vão servir de ponte para essas pessoas que vão fazer a testagem lá na frente, nos municípios. Então, eu trouxe alguns materiais, a gente usa um material específico, que a gente fez para o multiplicador, com temas, quais são os principais temas que precisam ser abordados, nessas capacitações, quais são as dicas que a gente dá para poder trabalhar esses temas, como é que eu posso trabalhar esses temas, e com relação à vinculação também. Esse material, ele vai estar dentro do material do multiplicador, então, depois, a Karina, a Marcia, a gente vai passar para vocês qual é o link de acesso, então, esse material foi feito especificamente com o multiplicador, essa é a utiliza, tem uma aula também em PDF, sobre vinculação, sobre revelação de agnóstico, mas vai estar em PDF, as pessoas mudam, ali é o mínimo que tem que ter, mas, quando for para a prática, vocês podem mudar, tanto é que ela está em PDF, vocês podem mudar de acordo com o que vocês acharem melhor, e eu vou começar a apresentar todos esses materiais para vocês, mas eu vou começar, na verdade, fazendo, discutindo com vocês, alguns resultados, vocês responderam, para a hora que vocês se sentem, com algumas perguntas relacionadas a essa questão da vinculação, da retenção, e aí eu vou começar, falando dessas questões, porque são questões, na verdade, são respostas, algumas dessas respostas me preocuparam bastante, e a gente precisa discutir isso, por quê? Porque se eu sou multiplicador, eu não posso ter essas respostas nunca, a gente tem que ter isso claro, Então, a ideia é que a gente escuta sobre isso, e se tiver dúvida, se tiver alguma questão ainda, com relação a essas questões que eu vou apresentar, esses quatro tópicos que eu vou apresentar, é importante que vocês coloquem no chat, a gente não vai abrir o microfone, mas é uma apresentação que, na verdade, eu estou contando muito esse diálogo nosso, mesmo que seja através do chat, por quê? Porque essas questões, principalmente essas questões aqui, são questões que nem o multiplicador pode ter dúvida, e se tiver dúvida, precisa apresentar aqui, para a gente poder discutir, porque são questões de toda capacitação que a gente faz, elas aparecem, e a gente tem que estar muito segura, estar muito embasada, para que a gente responda as questões que são levantadas para a gente, então, eu vou apresentar essas questões aqui para vocês, e vou mostrar também onde que vocês podem se embasar, porque da mesma forma que surgem essas questões, mesmo em eventos com multiplicadores, essas questões sempre surgem, então, vocês também vão vivenciar isso na prática de vocês, então, vocês têm que estar bem fundamentados, por quê? Porque essas questões aqui, não pode ter dúvida, tá? Então, vamos lá para essas questões, depois que a gente se percebe bem isso, a gente vai para o material de apoio ao multiplicador que a gente fez aqui, e que eu acho que é uma sugestão de guia, de checklist, de coisas que vocês precisam discutir discutir nas capacitações, que não pode esquecer de discutir nas capacitações, e aí depois eu falo um pouco mais sobre o guia, tá? Vou compartilhar aqui com vocês, então. Deixa eu ver... que é essa aqui. Estão vendo aí? Está aparecendo, Caeninha? Ainda não. Ainda não? Entrou. Entrou? Entrou. Mas aí você vai ter que criar a linha, porque ele fica ali embaixo um livrinho. Tá, eu fiquei no outro aqui. Tem que sair, então? Descompartilhar, porque não é o que não está aparecendo. Fazer bolinha. O outro fica muito pequeno. Primeiro, eu ponho ela lá fora, como livrinho. Como livrinho? É. Esse livrinho. Depois, agora volta, vai compartilhar. Foi? Peraí. Não tem. Deu. Então, dos quiz que a gente fez, a grande questão, eu já comecei com essa, porque eu sei que vai surgir dúvida ainda, a primeira questão que a gente fez é atendimento de adolescentes, de 12 anos e 13 anos, menor de 18 anos, que propõe um serviço de saúde protestado. Então, nesse quiz, tinha várias opções, se é direito, o adolescente ser atendido, se deve ser atendido, e aí, e tinham opções que ela, falaram que só com a presença dos pais, ou então que atenderiam, que eles poderiam fazer o teste, mas que só os pais aqui teriam acesso ao resultado. Não, gente, 13% das pessoas que responderam o quiz, falaram que os adolescentes só poderiam fazer o teste com a presença dos pais, ou que eles até poderiam fazer, mas que o resultado seria entregue para os pais. Então, já deixar bem claro aqui, essa questão do adolescente, a gente repete em todas, todas as capacitações, se a gente fizer mil capacitações, vai aparecer essa dúvida, e tem gente ainda que não, tem claro, que o adolescente tem direito de fazer a testagem dele, então, se ele chegar no serviço de saúde, querendo se testar, a gente tem que acolher esse adolescente, entender o que trouxe ele até esse serviço para fazer essa testagem, e discutir com ele, as questões, por que ele quer fazer essa testagem, se ele tem maturidade para fazer esse resultado. Então, a gente só vai saber disso se a gente acolher e atender esse adolescente. E para vocês terem uma ideia, existem documentos, já falando sobre esse direito. Então, se vocês pegarem o PCDT, existe lá uma parte falando, adolescente acima de 12 anos, menor de 18, tem direito garantido de ser atendido no serviço de saúde, independente da doença dos seus responsáveis. Então, esse documento precisa ter nos serviços. Outro documento que já fala sobre essa questão dos adolescentes de 12 a 18 anos com direito garantido. Esse é um documento que o Cremesco, que aqui de São Paulo fez, é um documento super importante. A gente precisa ter, eu falo porque ele é um nível de cabeceira, ele tem que ter no nosso serviço, assim como o PCDT. É importante, se não tem esse guia de ética, a gente distribuiu alguns anos atrás, não sei se a gente tem ainda. De qualquer forma, ele tem online, eu vou passar para vocês o link, e o PCDT também. O ideal, se tiver condições, é imprimir e deixar lá, se não tiver o impresso, é imprimir e deixar lá na nossa sala, por quê? Porque ele traz várias questões com relação a atendimento de adolescente, atendimento de instante, quebra de cadeia, de revelação diagnóstica. Então, para não ter dúvida nenhuma, gente, a adolescente pode, tem direito de ser garantido no serviço de saúde, ele tem direito de ser atendido, ele pode fazer a testagem dele. O que a gente precisa? A gente precisa sentar, conversar, entender o que trouxe ele até aquele serviço. Quais são as possibilidades de discutir com ele os resultados? Então, isso a gente precisa fazer. Não dá para a gente simplesmente fazer como foi colocado aqui, quer dizer, eu só vou fazer, eu só vou atender se ele estiver com os pais. Ah, ele pode fazer o teste, mas eu vou só entregar o resultado para os pais. Gente, quem tem essa dúvida, não dá para trabalhar ser um multiplicador e dar essa orientação nas capacitações. Isso é um dos anos. Então, existem documentos que garantem que esse adolescente tem direito. Então, enquanto multiplicador, a gente jamais pode ter essas duas falas aqui. falar que os pais, que ele só pode fazer o teste se estiver na presença dos pais e que ele pode fazer, mas que o resultado seria entregue para os pais. Ficou claro isso? Tem alguma dúvida com relação a isso? Tem, tem. Por exemplo, no pronto-socorro, eu posso atender um adolescente. E fazer testagem? Fazer um atendimento do adolescente e eles acompanharam os pais. Mas aí, mas para fazer uma testagem no pronto-socorro ou um atendimento de... Aqui a pergunta está genérica, mas eu acho que você pode contextualizar. A mesma coisa, a gente vai ter que entender o que ele está fazendo nesse pronto-socorro. Eu não entendi ali o que é a lógica do pronto-socorro, se foi algum acidente, se foi alguma coisa. Se, de fato, ali o que ele está fazendo, por exemplo, ele tem uma PEP, ele pode ser atendido? Na minha cabeça, é claro que ele pode. Ele está tendo acesso ali. 15 anos ele pode. Exatamente. Então, assim... Se é a criança que vai tomar PEP, se tiver que ter um acidente... Então, de qualquer forma, como não ficou claro, a gente está entendendo que vocês estão falando da testagem. Então, na testagem, é nesse sentido. Tem que entender qual é o contexto que ele chegou ali e aí, diante disso, se for necessário uma testagem baseada nessa questão da conversa, por que ele está no pronto-socorro, se é uma questão de PEP, se é uma... Tem que entender o que ele quer ali. Eu acho que o pessoal está perguntando se tem a ver com a testagem, mas eu acho que é importante a gente deixar bem claro que não é só referente à testagem, que inclusive meninas no atendimento, no seu acompanhamento da saúde produtiva. Então, é o status da pessoa adolescente que tem direito ao atendimento desacompanhado de pais irresponsáveis, uma vez avaliado que ele é capaz de se guiar por si próprio, de entender a situação. Então, acho que isso vale para todas as unidades de saúde. É isso, acho que isso pode ser a mesma. Pois é, não tem problema. E aí, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer mesmo é acolher e entender o que ele está fazendo ali, por que ele quer fazer essa testagem, qual é a necessidade, se for de fato preciso fazer uma testagem nele nessa situação, por exemplo, do pronto-socorro, é entender que contexto que ele vive, quais os apoios que ele tem. De qualquer forma, a primeira coisa é acolher, é receber, entender o que ele vai estar fazendo ali. Tem mais alguma questão com relação a isso? Então, se ele é positivo, como ele vai fazer a revelação diagnóstica? Se chama os pais, se fala com ele, se fala com ele. A mais revelação diagnóstica, por exemplo... É aquilo que você falou, né, Sina? Toda a capacidade... É interessante isso. A gente tem muita preocupação no atendimento do adolescente, mas se você vai ver, eles estão pouquíssimos nos serviços, né? A gente tem mil perguntas, mas você pergunta assim, você atende adolescente? Ele entra na sua unidade? É fácil uma pessoa ser atendida na sua unidade, um adolescente? Essa é uma pergunta interessante, Márcia, porque se eu vou contar, já falei isso duas vezes, vou contar novamente, porque eu acho que esse é um exemplo claríssimo, né? Tem dois exemplos, mas eu vou falar esse, que eu acho que é o mais clássico. Há uns quatro anos atrás, eu atendi um rapaz de 17, um jovem de 17 anos, que estava passando aqui em frente ao CRT, e ele viu entregando lá a questão do autoteste, ele entrou, viu que era de HIV, entrou, eu estava no acolhimento, e aí ele sentou lá no acolhimento, ele falou, não, eu vim só tirar uma dúvida, eu queria saber se eu posso fazer tratamento de HIV. Falei, claro, mas você já fez teste? Não, eu fiz há dois anos atrás. Eu sei que eu sou positivo, e eu falei, mas quando você fez o diagnóstico, ninguém te encaminhou para tratamento? Ele falou, não, porque eles falaram que eu tinha que levar meus pais. E a história dele é que ele tinha uma relação conflituosa com a mãe, então a mãe abandonou ele, veio para São Paulo, ele foi criado pela avó, a avó morreu, e aí os primos não estavam tratando ele bem, ele resolveu vir para São Paulo para tentar ser acolhido pela mãe, mas também não deu certo, e aí ele estava morando com uma outra pessoa, com um primo, nesse meio do caminho ele fez um diagnóstico, quando ele procurou o serviço que fez o diagnóstico de HIV, o serviço falou que só poderia matricular ele se ele tivesse 18 anos. Então, o que ele fez? Como ele não tinha essa rede de apoio, ele esperou fazer, e esperar fazer 18 anos, para ele procurar um serviço para ele começar a fazer o tratamento. Então, ele perdeu dois anos, dois anos, isso foi agora, uns quatro anos mais ou menos, ele perdeu dois anos de tratamento, gente, porque foi exigido dele lá que os pais estivessem presente para que fosse feita a matrícula. Então, se eu estou oferecendo um teste para um adolescente, eu preciso conversar com ele sobre essas possibilidades. Ele tem apoio? Quem é a rede de apoio dele? Ele tem alguém com quem contar? Ele tem um responsável? Se ele não tem, quem vai ser? É o serviço. Infelizmente, vai ser assim, vai ser o serviço. Há tempos atrás, dá para a gente fazer isso com todo mundo, por exemplo? Nesse caso, foi tranquilo, porque ele não estava sintomático, ele não precisava de nenhuma cirurgia, nenhum procedimento, isso estava lá. Muitos anos atrás também, um outro exemplo, e aí, neste caso, ele precisava fazer um procedimento. Por quê? Porque ele já estava com uma lesão de HPV, e aí não tinha jeito, a gente tinha que fazer cirurgia. Então, fugia da nossa governabilidade aqui. Mas aí a gente abandonou ele, falou que não ia fazer tratamento? Não. A gente foi junto com ele, construindo a estratégia. Por quê? Porque ele precisava de um responsável. Então, a gente foi junto com ele, construindo a estratégia, quem seria a pessoa mais indicada, e para que ele fizesse a revelação, fosse o responsável por ele. Então, nesse processo, ele escolheu a mãe dele. Então, ele trouxe a mãe dele, e junto com ele, e a mãe, aí sim, a gente fez a revelação, mas primeiro a gente revelou para ele, e a gente falou das nossas limitações. Então, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser acolhido, tudo tem que ser negociado quando a gente fala dessa questão da população do adolescente. Então, não tem uma resposta, que às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas pode ou não pode? É ou não é? Não tem uma resposta de receita que a gente pegue e fale, olha, vocês vão fazer desse jeito. Primeira coisa, porque cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Então, a gente precisa entender que contexto de vida é esse, quais são as redes de apoio que ele tem para que a gente possa trabalhar com esse adolescente. Agora, o resultado, se eu fiz o exame, eu preciso entregar esse resultado. Então, eu estou entendendo que quando a gente fez esse exame, a gente fez todo esse cuidado com ele, e a gente vai acolher, a gente está ali disposto junto com ele a discutir e a ver com ele quais são as melhores estratégias para que ele faça o tratamento dele, que ele tenha a autonomia dele respeitada, se for necessário, o cliente de alguma outra pessoa, isso tem que ser negociado com ele, gente. A gente tem que fazer a parte. Não tem como isso, não funciona, porque aí vai acontecer, é a mesma coisa que aconteceu com esse adolescente que eu atendi há quatro anos atrás. Ele vai ter uma solução mais fácil. Bom, faltam dois anos para me fazer 18, então eu vou esperar eu fazer 18 anos. Então, a gente tem que pensar. Quando eu falei que essa questão do papel do multiplicador é um papel que, às vezes, a gente não se dá conta de muita responsabilidade. Por quê? Porque ele tem a ver, na verdade, gente, com a saúde do pessoal. É o que a gente passa ali, o que a gente está passando ali de referencial é o que vai acontecer lá na prática, que eu não estou do lado do colega lá. Então, eu tenho que estar bem preparado no sentido de fazer essas discussões deles compreenderem o que significa eu não atender o adolescente ou o que significa eu falar para ele que ele tem que fazer, que eu vou fazer o exame dele, mas eu vou entregar para o pai dele. Eu não vou entregar o resultado para ele. Então, eu acho que é legal reforçar. Eu tenho gente preocupada com as consequências legais que o pai descobrir. Eu acho que é legal falar sobre isso. E mais para frente, eu acho que depois você vai filmar mais. Eu acho que não é o momento agora, mas eu já tenho gente pensando na questão da capacidade do portuário, do compartilhamento do portuário. Ah, tem coisas aqui também. Para adolescente, podemos seguir? Eu acho que só tem o legal reforçar aqui, implicações legais. Não tem uma represa. Não é possível, por exemplo. Ah, os pais descobriram que o filho tem HIV e ninguém contou para os pais. Isso não tem nenhuma implicação legal, isso não pode ser contra você. Na verdade, é o contrário. Todo o que a gente poderia ser acusado de negligência. No caso, por exemplo, desse adolescente que ficou sem atendimento, isso sim é um caso de... Ele poderia processar a unidade por não atendê-lo. por rechaçado dali. Agora, não existe isso, né? Na verdade, existe também uma relação entre o adolescente e seus pais. Quer dizer, por que uma pessoa fica sem contato com os pais tanto tempo, né? Exatamente. Qual é a relação que existe ali? Ou não existe? De qualquer forma, como você colocou, grande parte dos casos que a gente atende, eles se resolvem na conversa. Você não tem um grande referência. mas se a gente não ouvir, se a gente não sentar e pensar com ele a estratégia, aí fica mais difícil, né? Porque aí ele vai se sentir sozinho. Então, aqui eu não sei, é o que eu falei. Eu tenho 10 anos, tive 10 anos de CTA, o restante tempo, eu estou no acolhimento e foram poucos os casos que a gente não conseguiu resolver da melhor forma de, com qualidade mesmo para o adolescente, tá? Podemos seguir para a próxima? Podemos. Tá? A outra questão que a gente colocou, né? Que era sobre a quebra do sigilo da pessoa vivendo com HIV AIDS, né? Se ela pode ser quebrada, né? Essa é uma outra questão também que surge muito, tá? Nas capacitações, então a gente tem que estar bem preparada para isso. E aí existe também os mesmos documentos que eu mostrei aqui para vocês. Esse aqui, o Código de Ética, é o principal, porque a gente, o principal não, esse é o que a gente usa, né? Ele tem, ele aborda bastante essa questão. E também a gente tem a lei, que a gente não pode esquecer. Então é importante que vocês tenham conhecimento dessa lei, tá? Ela torna obrigatória a preservação do sigilo sobre a condição da pessoa que vive com HIV. E aí, o descumprimento dessa lei, tá? Ela obriga, inclusive, um dos itens lá no artigo 6, obriga a indenizar a vida por danos morais, tá? Então essa lei aqui é uma lei que todo multiplicador precisa estar sabendo, tá? E por quê? Porque vocês tenham uma ideia, olha, a gente fez esquiz e todos esquiz eram para multiplicador. Imagina você colocar isso para quem é o executor lá, porque a gente está entendendo que o multiplicador, por exemplo, ele já passou por essa fase do executor, onde a gente também, ou então que já foi discutido com ele, a questão da quebra do sigilo. Então 25% falaram que a quebra do sigilo pode acontecer em qualquer situação que o profissional considera necessário, tá? incluindo o parceiro. Não é desse jeito, gente. Então, isso precisa ter bem claro. Quebrar sigilo por essa lei aqui é crime, tá? Então vocês podem ser quem, o serviço que comete isso, que faz isso, sem considerar, né, a garantia do sigilo desse usuário, ele pode estar cometendo um crime e aí pode responder depois, tá? Por isso, 25% é muita gente que coloca que pode ser quebrada em qualquer situação. Não pode. Tem alguma situação que coloca de gestante e aí o código, o CREMESP, nesse código de ética, tem um tópico que fala especificamente disso, tá? Mas, em qualquer situação, mesmo aqui no CREMESP, por exemplo, quando ele fala de gestante só, ele não fala nem dos outros, eles colocam que isso precisa ser bem discutido e usar todas as estratégias, tá? Para se evitar, tá? De fazer sem o consentimento do paciente. É uma coisa fácil de fazer? Claro que não, gente. Fazer, principalmente, quando tem uma gestante envolvida, que tem uma criança ali envolvida, não é fácil, mas a gente tem que usar de todas as estratégias para evitar, tá? De fazer isso sem o consentimento do paciente, tá? Lembrando que a gente tem várias outras estratégias ainda. Hoje, um paciente que faz tratamento, por exemplo, se ele tiver de tratamento adequado a carga viral igual a indetectável e intransmissível, então, existem outras possibilidades para a gente ir tentando, né? Trabalhar com ele a quebra desse sigilo. Então, primeiro, vamos quebrar a dapetemiológica primeiro. Se ele está em tratamento, existe essa possibilidade da transmissão, né? Do indetectável e intransmissível. Tem a questão de ver com ele quais são as estratégias para reduzir o risco até a gente conseguir ver com ele qual a melhor estratégia para quebrar esse sigilo. A gente está falando isso, tá? E aí, quando diz respeito à gestante, a gente tem aqui o próprio de ética médica que fala em que possibilidade que isso pode acontecer quando se trata de gestante, tá? E mesmo assim, ele coloca que isso tem que ser bem discutido e que é a última opção no caso de gestante. Nos outros casos, a gente tem que trabalhar todas as estratégias para que ele faça essa revelação ou que o serviço faça junto com ele, tá? Perguntas, dúvidas? Não? Ninguém tem dúvida? Ninguém vai... Eu acho que as pessoas vão tendo dúvida. Ontem a gente frisou bastante que ser multiplicador é estudar, é se atualizar, é pegar essas dúvidas, por exemplo, não ficar só com o que você está falando do tipo de... É isso mesmo, é buscar essa fonte, é buscar esse conhecimento. Então, não deixe essa dúvida para trás, você tem que... Depois disso, como é que está com informações das normas, das recomendações, dos protocolos, quer dizer, fornecer essa resposta. Não basta dizer assim da coronacapacitação para poder se tornar diferente. Porque, assim, a gente tem que ter segurança na hora que a gente passar isso, gente, e a gente tem que estar fundamentado. Então, essa lei, por exemplo, é uma lei que todo mundo tem que conhecer, todo o serviço tem que conhecer, porque, às vezes, a gente sabe de situações aqui que são graves, e a pessoa não sabe dessa situação. Eu já tenho de caso, por exemplo, de uma capacitação, que um dos capacitações, da pessoa que estava sendo capacitada, falou que colocou, isso não é uma maternidade, colocou o resultado da paciente em cima do trocuário e entregou para o marido, sem ter noção do que poderia acontecer com aquilo. Então, essa é apenas dois instrumentos que eu estou mostrando para vocês, esse aqui, ética e HIV e essa lei. Então, está aparecendo. Está aparecendo? Agora apareceu. Agora apareceu. Tem gente perguntando como é que faz tudo isso no prontuário do trono. Como é que você põe tudo isso no prontuário do trono? É porque ela está associando, essa pessoa que está perguntando, provavelmente, está associando o fato de colocar no prontuário como quebrar uma privacidade. Na verdade, eu acho que colocar no prontuário não é quebrar a privacidade. Mas é só, você pode falar sobre isso. É isso. Entrando nisso que a Karina está colocando, quer dizer, uma das outras questões que a gente colocou, o resultado do teste rápido realizado na unidade pode ser serido no prontuário para acesso de outros profissionais, 28% informaram que apenas o usuário que não pode ser compartilhado no prontuário. Gente, o prontuário ele é necessário para o usuário e para a equipe. O que a gente precisa trabalhar, então, é a questão, é fortalecer a importância da confidencialidade e sigilo dentro dessa unidade, na verdade. Porque um profissional que vai fazer, eu sei que tem municípios pequenos, que às vezes tem pessoas, por exemplo, que moram, que conhecem, mas, primeiro, a gente tem que ter a questão do sigilo. Eu acredito que os prontuários eletrônicos, pelo menos aqui, funcionam assim. Você tem login com acesso para algumas informações. Você tem limite de acesso. Limite de acesso. Então, você está falando uma coisa super importante que é a prontuidade no uso dos prontuários. Ou seja, quando está lá no papel, todo mundo olha, todo mundo manuseia, independente da categoria profissional, se está diretamente ligado no caso, vai que poder se meu vizinho está aqui nessa unidade. se é eletrônico, é melhor ainda. Você tem como colocar uma hierarquia de acesso. Isso é uma responsabilidade que hoje a LGPD também deve estar vivendo sobre isso. Também, além do que agora a gente tem atendimentos à distância, uma série... Atendimento em rede, gente. Uma pessoa é atendida por vários profissionais em uma rede com vários serviços. Você imaginou você chegar no lugar e aquela equipe não tem nenhuma informação sobre você? É muito pior. Muito pior. E aí o que tem que ser trabalhado é a questão do sigilo. Quando é prontuário eletrônico, tem que trabalhar a questão do acesso limitado. Por exemplo, aqui a recepção não tem acesso ao prontuário do paciente, aos registros médicos, aos exames. Ele tem acesso à parte de entrada, de cadastro. Quem tem acesso ao prontuário, à parte de registro de prontuários, são profissionais médicos, assistentes sociais, psicólogos, os outros profissionais. Então, laboratório, por exemplo, não tem acesso aos prontuários, ao registro médico, ao registro psicólogo, ao registro da assistência social. Então, acho que é nesse sentido, não é eu não colocar a informação ali, porque se aquela informação é importante para esse atendimento desse usuário dentro do serviço, ela precisa estar no prontuário. O que a gente precisa trabalhar é o quanto essa equipe está entendendo qual é a responsabilidade dela com essas informações que estão constando dentro do prontuário. Qual é a questão do sigilo, a importância do sigilo e da confidencialidade dessas informações. É isso que a gente precisa ter claro. Tem uma pessoa aqui dizendo, por exemplo, eu queria falar duas coisas, até te lembrar, até te lembrar, porque você não estava, assim, né? Muita gente está escrita para ser multiplicador com a gente, Cida, não faz parte da nossa rede especializada de HIV, tem municípios pequenos, tem gente de unidades prisionais, tem gente de todos os lugares do estado. Então, nós estamos conversando hoje, por exemplo, com pessoas que estão acostumadas a lidar com HIV, que faz parte do dia a dia, que tem muitos casos na cidade, e outros profissionais que vão ser multiplicadores, que conhecem muito de outras coisas e menos dessa questão das IST, do HIV. Isso é uma coisa. Então, a gente vai encontrar várias questões que a gente precisa considerar essa realidade local. E aqui também, então, apontando situações que são situações de problema, por exemplo, tem um município aqui dizendo que lá no município dele, a pessoa dizendo que lá no município dela todo mundo tem acesso a prontuário, isso é uma coisa grave, qualquer cidadão desse município pode processar o município contra qualquer coisa, porque não é só HIV, é por além de sigilo da tuberculose, no nosso caso, da tuberculose, tem hepatite, na verdade, o sigilo é de tudo, então, essa pessoa que está contando, por exemplo, que lá na sua cidade, até o recepcionista pode entrar no prontuário e olhar tudo, esse município está errado com tudo, na verdade, um cidadão pode entrar contra a Secretaria da Saúde e dizer, eu estou exposto, eu posso. só a informática que dá acesso, você tem, a Cassandra falou, você tem limites de acesso, eu posso acessar, eu posso ser da recepção e acesso apenas o cadastro, não quer dizer que eu acesso todo mundo lá, a minha senha pode não dar acesso a tudo, é isso que a informática local tem que fechar. Então, na verdade, a gente tem que ver, fazer o plano B, não, mas aqui, a gente tem que fazer o plano B o que está acontecendo de emergência, mas não resolve proibir o acesso, não resolve, por exemplo, dizer, não vou colocar, só ferra mais, é o plano B, porque aí tem outras consequências negativas da informação de saúde e não está lá. A gente fica mais fragmentado do que o nosso cuidado já é, é horrível você tratar de uma dor de cabeça, o outro trata da dor do pé, na verdade, às vezes você tem o problema de ficar tudo conectado e a pessoa tem um prejuízo com isso. É, e uma coisa que também tem que ficar bem clara também, gente, vocês veem que tem só alguns temas que a gente colocou aqui, a gente já está quase, mais ou menos, 40 minutos, a gente já está quase 40 minutos discutindo isso. O que eu queria chamar a atenção para vocês também é que no treinamento, às vezes tem questões que a gente vai ter que discutir, por exemplo, a gente precisa aprofundar mais esse município, precisa aprofundar mais a questão do sigilo, da confidencialidade, com certeza, né? Para além do teste da implantação do teste rápido, né? Exatamente, então só esse período da capacitação lá vai dar conta? Não, então a gente precisa fazer uma discussão à parte, se vocês percebem isso, precisa ser feita uma discussão à parte, porque, por exemplo, essas questões que vocês estão colocando, só esse tempo da capacitação não dá conta, tá? Então a gente precisa entender, dependendo da realidade, voltando àquela questão que você colocou, Karina, que tem vários públicos, e a hora que a gente for treinar também, tem vários públicos. Então, se eu estou na penitenciária, por exemplo, o que que lá dentro dessa penitenciária é importante que talvez só ali a capacitação daquele dia não vai dar conta? Eu preciso trabalhar, fazer uma questão à parte. Ah, precisa ser presencial, pode ser online, pode ser uma discussão numa reunião, pode ser uma discussão numa reunião, mas tem alguns temas que a gente precisa aprofundar. E tem mais uma coisa, né, Cidade? É legal as pessoas sacarem que tem gente que já faz entrega de resultado e a visuação, por exemplo, de exames convencionais, já está nessa prática, só vai mudar um pouco da realidade com teste rápido, né? Então a capacitação ela tem um caráter. Agora, se eu sou virgem de tudo disso, aí vai ter que ter outras coisas, dar um curso, não desce. Como você falou, talvez quem já mexe, o SAI, que já mexe com essa questão de revelação diagnóstica, de tratamento, já esteja mais clara essa questão do sigilo. Mas, quando a gente anda em alguns outros locais, isso não está claro, gente. Não está claro. Então, tem algumas situações que a gente vai precisar fazer algumas coisas paralelas, fazer algumas discussões paralelas, para dar conta dessa necessidade de pessoas que talvez estejam iniciando nesse mundo agora. Então, acho que isso precisa a gente ter claro. Demos conta disso? Podemos continuar? Não vai dar conta. Não, conta que eu digo não tem o que eu digo nesse sentido. Eu acho que, no geral, você não entendeu. Mexe com angústia. Eu também fico. Eu também fico. Quando a gente pega algumas situações envolvendo crianças, envolvendo adolescentes, desculpa, gente, eu achei que eu tinha desligado para um sistema. Quando a gente pega algumas situações que envolvem criança, envolvem gestante, envolvem revelação, quebra de cadeia, de sigilo, gente que não revelou o diagnóstico, dá uma angústia. Mas se a gente deixar a angústia da gente, a ansiedade da gente tomar conta, a gente não vai resolver o problema. Então, uma hora dessa, a gente tem que fazer, tem que respirar fundo, ouvir, e aí tem a questão também, que eu vou falar mais à frente, da expressão não verbal, porque às vezes a gente não verbaliza, mas o rosto da gente já demonstra tudo, né? Mas se a gente não respirar e pensar com calma, a gente acaba colocando os pés pelas mãos e aí não resolve a questão, tá? E aí a questão, tinha uma outra questão também com relação à vinculação, né? Que a gente perguntou quais são os principais passos. A gente colocou várias opções e algumas pessoas escolheram um passos ao invés dizendo que, na verdade, todas essas questões aqui, quer dizer, tem que ter fluxo para o monitoramento de casos, a gente tem que definir papéis, tem que definir papéis, tem que ter um instrumento, tem que ter um instrumento de monitoramento, né? Tem que definir previamente quem é que vai fazer esses papéis para assumir os casos de agentes, tem que ter. Toda a equipe, principalmente, toda a equipe tem que estar ciente dos fluxos dos profissionais que irão monitorar os casos, claro, toda a equipe tem que saber do processo. Então, no quiz que a gente fez lá, a audição correta seria todas as alternativas, porque todas essas alternativas, elas estão ligadas à organização do processo de vinculação. E a vinculação precisa ser discutida no monitoramento? Precisa. Como a Karina colocou aqui no começo, o serviço só termina, a revelação diagnóstica, né? E o trabalho da testagem só termina porque a gente tem certeza que aquele teste que a gente fez, que aquele caso chegou no serviço e que ele foi matriculado. É assim que encerra o processo, tá? Alguma questão? Não, pode não. Agora a gente vai para o outro aqui. Agora eu vou falar do material que a gente fez. É, porque eu queria, enquanto você acha o material, eu vou comentando, né? Que lá no Ataçu, no Fio Cruz, a gente tem... Falar sobre isso? A gente tem, não. A gente falou que a gente vai... A gente já deu uma geral que tudo isso que a gente está fazendo complementa a realização do ganho dele. Então, muitas... Aí, ontem o pessoal estava... Estava... É, bem, falar... Expondo os meus colegas e falaram assim, ah, tem muita gente que faz isso só para pegar o certificado. A gente falou, olha, é o seguinte, cada profissional... A gente mostrou, inclusive, no documento do Ministério, cada profissional é responsável por se manter atualizado e ser sério, né? Então, tipo isso. Muita coisa teórica, a pessoa vai ver ali na Ataçu, na Fio Cruz, e é legal que estude e é profundo. Tem tudo lá, está maravilhoso. E hoje, nós estamos muito legal o que está lá. Melhorou, da Telenave para a frente, melhorou muito, né? E tem outros cursos complementares que a gente não está recomendando na plataforma AvaSus, que são muito bacanas, que a pessoa pode fazer, cuidar da pessoa vivendo, um monte de coisa boa. Tem uma parte lá que fala todo do sistema prisional, que é muito interessante. Eu assisti, achei muito legal. Então, para municípios... A gente não pode pedir aqui, né? A gente chega aqui e fala, você tem que fazer 10 cursos. Não. Mas agora, você sentindo a sua deficiência, né? E a necessidade local... Onde que está o buraco lá da sua formação, vai lá e estuda. Agora, aproveita hoje as dicas da Cida para como fazer isso no seu momento presencial, por chamar atenção, deixar a pessoa ligada, né? Acho que um dos objetivos é tipo... Isso que vocês estão vivendo aqui, é perceber que falta informação e que falta preparo. Se o profissional sacar isso e sair da capacitação, né, Cida? Querendo melhorar, já é um grande ganho. Esse material, por exemplo, ele não... Por isso que eu optei, na verdade, a gente optou aqui por não fazer a apresentação do ITPT, né? E trazer algumas dicas do dia a dia mesmo das capacitações. Então, esse material, na verdade, ele é mais... Serve mais como um checklist. Por quê? Porque é isso que a Karina colocou. muitos dos temas que a gente coloca que precisa ser abordado na capacitação, esse material do Ministério, por exemplo, ele está muito bom. Quando a gente fala de acolhimento, por exemplo, ele tem lá uma abordagem de acolhimento que é interessante. Ele fala de prevenção combinada, tem lá falando e aprofundando o tema. O que eu quero mostrar aqui para vocês, e acho que esse material, ele foi feito nesse sentido, é justamente para falar para vocês o que não pode faltar nessas discussões sobre revelação diagnóstica e sobre vinculação de casos e agentes. É isso que esse material está colocando e aí, com esses temas, a gente até dá uma dica de como é que ele pode ser trabalhado. E ele não é para ser trabalhado. Na verdade, eu vou falar para vocês aqui do que não pode ser esquecido nas capacitações, mas não é porque eu tenho que dar uma aula de colhimento, não é porque eu tenho que dar uma aula de como é que eu entrego o resultado. Na verdade, dependendo da metodologia que a gente usa, se eu usar um caso, por exemplo, todos esses tópicos que a gente vai falar aqui posteriormente, ele pode ser abordado nesse caso. Então, são só tópicos que a gente não pode esquecer. Como eu vou trabalhar esse tópico, aí a gente vai ver na metodologia que a gente vai usar, que vocês vão usar. Pode ser uma aula, pode ser uma aula, mas aí a gente tem que discutir, não vai ser uma aula específica de um tema só. Ele pode ser aglobado em todos esses tópicos que a gente vai estar falando aqui. Então, a primeira coisa é por que a gente fala da revelação diagnóstica. Gente, a revelação diagnóstica, por quem seria a revelação diagnóstica nessas capacitações. Então, não basta só dominar a técnica de como que eu faço o teste. Esse teste vai ser entregue por uma pessoa que está ali na minha frente, que é um ser humano. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer da melhor forma, respeitosa. Por quê? Porque receber um diagnóstico, por exemplo, de HIV, no caso, se for um resultado que a gente, é um impacto. Qualquer doença, qualquer diagnóstico que a gente recebe, seja um diabetes, seja uma pressão alta, qualquer coisa que diz respeito para a gente, que vai mudar um pouquinho a vida da gente, isso é um impacto. Por quê? Porque o que a gente fazia hoje, possivelmente, a gente vai ter que mudar algumas coisas amanhã. Então, entregar um resultado para a HIV, por exemplo, não é uma coisa simples. Então, a gente precisa discutir isso. Por isso que a gente insiste tanto que a revelação diagnóstica e a vinculação dos casos, eles fazem parte do processo, da organização, das testagens dentro do município. não tem como falar de testagem, de processo de testagem, de capacitação de testagem, sem falar da entrega do resultado. Como é que eu entrego o resultado? Como é que eu faço a vinculação desses casos? A gente precisa trabalhar com isso. E aqui são alguns temas, então, no material que vocês vão estar, esse material vai estar disponível para vocês, aqui são alguns temas. Então, quais são os temas importantes que eu preciso trabalhar nessas capacitações quando eu falo de revelação diagnóstica? Então, no primeiro tópico aqui a gente tem quais são os temas. No segundo tópico aqui, o que precisa ser desenvolvido nesse tópico, e aqui são algumas sugestões de metodologia. Isso são sugestões, gente. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais rico, mas desde que esses temas sejam guardados. É o mínimo que a gente tem que abordar nesses temas. não tem como a gente falar de revelação diagnóstica, falar de oferta de testagem, por exemplo, sem falar de acolhimento. Então, assim, o acolhimento, ele é fundamental, porque é o primeiro contato que o paciente vai receber ali. então, ele tem que ter, ele tem que se sentir seguro, ele tem que ser no ambiente, ele tem que sentir quando ele chega para fazer um teste que ele está sendo bem acolhido, tem que ser empático, quando a gente fala de acolhimento também, é importante esse usuário quando ele chega para fazer um teste, ele saber qual vai ser o processo, qual o exame que estão fazendo, quanto tempo que demora, e a garantia do sigilo. Isso, quando ele chega para fazer um teste, é importante a gente ter esse tema do acolhimento sendo discutido. Ah, como é que eu posso discutir isso? Você pode fazer um caso, tá? Onde você chega, pode ser um caso da sua própria, que você conhece, que chega na unidade, como é que ele chega, o que, como é que eu posso abordar, quais as consequências por exemplo, de o não acolhimento dessa pessoa, e quando a gente fala de acolhimento, por exemplo, a gente sabe que tem algumas unidades, por exemplo, que às vezes, o agenda, a testagem, que a gente não recomenda, ou que naquele dia não dá para fazer a testagem, mas eu posso, pelo menos, ouvir, sentar e entender por que ele veio fazer essa testagem, explicar para ele como é que a gente pode fazer, que talvez naquele momento eu não possa. Então, quando a gente fala de acolhimento, é nesse sentido, que a gente precisa, pelo menos, ouvir, tratar ele de forma empática, entender qual é a demanda dele, para a gente inserir ele dentro do fluxo de trabalho da unidade. Então, esse é um tema que precisa, é o primeiro tema que vocês precisam ser discutido. Como é que vocês vão discutir esse tema? Tem umas sugestões aqui do lado. Então, pode ser uma aula dialogada, pode ser um caso, pode ser uma dinâmica, pode ser um bom play. questão do sigilo e confidencialidade, como a gente discutiu antes, não tem como a gente não fazer, não abordar esse tema nas capacitações. Primeiro, que quando a gente coloca as pessoas para falar, por relação a essa questão de sigilo e confidencialidade, aí é diferente agora daqui do que a gente está discutindo. A gente colocou aqui, a gente está fazendo essa discussão, são quantas pessoas? quatrocentas pessoas? 559. 559 pessoas. Então, a gente não abriu o microfone, a gente não, a gente está fazendo a discussão pelo chat. O que a gente faz? Vocês, a gente está entendendo, vai fazer essa discussão com um número menor de pessoas, ou às vezes até na prática, vivo mesmo, sem ser online, a gente precisa dar oportunidade para que as pessoas falem, tá? Como é que elas entendem essa questão do sigilo para que a gente possa trabalhar com ela, né? Qual é a importância desse tema na revelação diagnóstica, né? A revelação diagnóstica, o sigilo, é uma coisa fundamental para construir uma relação de confiança com esses lugares. Então, se eu não respeitar o sigilo, pode ter certeza que eu já fecho as portas ali para ele. Se ele sentir que o que ele for revelar, o que ele for contar ali, não for, não vai ser apolhido e não vai ser guardado o sigilo, pode ter certeza que ele não vai abrir e não vai contar as coisas que ele tem que contar. Porque a gente cria angústia na gente quando a gente atende alguém que fala para a gente, ah, eu tenho um parceiro, eu não estou usando camisinha, por exemplo, né? Mas ele falou porque ele se sente seguro. Porque se ele não tivesse sentido seguro com relação à questão do acolhido, de ter sido acolhido e da questão de que aquele profissional, aquele serviço, que vai guardar sigilo e confidencialidade daquilo que ele está contando ou que seja até uma forma dele pedir ajuda de como é que ele faz aquilo, você pode ter certeza que ele não falaria. E não fala mesmo, gente. Então, se ele sentir que aquele ambiente não é seguro com relação à confidencialidade, que ele não vai ser bem apolhido, ele vai falar para você ali o que ele quiser, né? A gente lembra aqui que tem profissional, por exemplo, a gente teve uma época que a gente atendia muito profissional do sexo e as meninas traziam o marido assim na boa e o marido não tinha conhecimento de que ela trabalhava como profissional do sexo. Para vocês entenderem a relação de confiança e sigilo que elas tinham aqui com a gente. Elas traziam o marido na boa, mas ele conhece, não, ele não sabe o que eu faço, mas eu trouxe aqui porque eu quero que ele se teste. Então, assim, não era uma, não era duas, eram várias que ele conseguiu por conta disso, porque o serviço, ela tinha certeza que o serviço ia garantir essa questão do sigilo e confidencialidade. Então, quando a gente fala sigilo e confidencialidade, não é só com relação à revelação do diagnóstico, é outras situações que envolvem a vida da pessoa dentro desse serviço. Então, outro tema que a gente não pode deixar de lado. Alguma questão aí, Karina? É, que o pessoal fica falando, né, é sempre da gestante, porque a gente fala muito de casos que são duas pessoas adultas, estão em relacionamento sexual, e aí, sempre que envolve, sempre, é a mesma coisa do adolescente, envolveu a possibilidade da transmissão vertical, aí quebra todas as regras, né, e aí está todo mundo aqui no chat nervoso com essa história da gestante, como é que faz, se ela é positiva, ela não quer contar, e está aqui um debate, não é, não falando, a gente está aqui no debate, não falando da importância desse vínculo, porque uma gestante que não adere também à vontade, não quer a transmissão vertical ela acerta, no HLV da Círculo, ela não acessa mais, ela desaparece, e você está ferrado, você diz, ah, eu preciso tratar a Círculo com o parceiro, então eu vou contar que ela está com o Círculo, eu preciso contar que ela está com o Círculo, não resolve, você acha que você está protegendo um futuro bebê com o HLV, porque você não está nem pensando na mulher, eu já estou até ganhando de barato, você passou por cima, ficou com o compressor, ela virou uma barriga, e você não está pensando as consequências para ela daquela doença, daquela infecção. Se perder a confiança se perder a confiança nela, ela desaparece, aí a transmissão vai ficar certo. Se ele perceber que o sigilo, a confidencialidade não está sentindo ali, você pode ter certeza que você vai ser pior a consequência, então o ideal é a gente acolher, entender com ela quais são, o que leva a não revelar esse diagnóstico. E os riscos, os riscos, ela vai, se ela for ter motivo de sofrer uma violência depois disso, como é que você faz? E se ela sofrer um abandono doméstico? Uma família, não é que... Então, precisa sentar, precisa conversar, entender que contexto é esse, e eu vou falar, paciente nenhum revela o que ele não quer revelar, a não ser que ele, de fato, no fundo, no fundo, por mais que ele não verbalize isso, ele quer ajuda. Quando ele fala, eu tenho alguém assim, primeiro, ele sente, ele tem vínculo... O gestante está na berlinda, é uma marra que o pessoal pega, é tudo protocolo, protocolo, protocolo. Mas aí é isso, se a gente não sentar, não conversar, não entender, ver quais são as possibilidades, discutir as estratégias, amanhã lá, pode ter certeza que a gente não vai conseguir fazer isso. e aí lembrando sempre, gente, existe as possibilidades, no caso do HIV, por exemplo, quais são as medidas de quebra de cadeia epidemiológica? No caso do HIV, a gente tem o I igual aí, no caso das outras doenças, a gente pode trabalhar como é que a gente pode quebrar a cadeia epidemiológica até a gente conseguir, até ela conseguir fazer essa revelação, ou se ela não conseguir, como é que a gente protege a outra pessoa? E o contrário, no caso do HIV, por exemplo, a gente citou lá em cima, que tem uma parte lá do CREMESP falando quando uma criança está envolvida em risco. Então, nessas situações, o que pode ser feito pela equipe? Então, ele tem toda uma discussão lá, é importante olhar, na página 57 do código lá de ética e HIV, tem uma abordagem sobre isso quando se trata de gestante com HIV, tá? Mas, reforçando isso que a Karina colocou, se vocês acham que a solução é quebrar a cadeia, é quebrar o sigilo, pode ter certeza que ali tem tudo para dar errado, porque aí ela perdendo a confiança, ela pode até sumir do serviço e aí vocês, nem ela, nem o parceiro e nem a criança, tá? Outro tema que precisa ser discutido é a questão da postura profissional, tá? A questão da postura profissional, ela hoje, cada vez mais, a gente imagina que um profissional de saúde ou qualquer outro profissional de qualquer outro serviço, é que isso tá muito claro, a questão da ética, a questão de a forma como se apresenta, a questão de não discutir as coisas no corredor, do julgamento, a gente acha que isso tá muito claro quando se sai da faculdade, quando se entra dentro do serviço, que isso é a base, não é, gente. Então, assim, nas capacitações vocês vão perceber que esse é um tema que precisa ser muito discutido. Depois da pandemia, então, a coisa de se atender com porta fechada, deixar mais ou menos aberta, né, que foi uma coisa pontual, né, na pandemia, simplesmente virou uma coisa normal você atender de uma porta aberta, por exemplo, e o outro tá ouvindo toda a sua vida sexual ali, né, na presença. do prontuário, mas a porta tá aberta. Exatamente, a porta tá aberta. Outra coisa, é muito comum, né, eu também já atendi uma menina que chegou com diagnóstico tardio, já doente, e ficou internada, porque quando ela ficou grávida, ela era HIV, ficou grávida, e a própria, quando ela chegou na recepção, querendo consulta com o ginecologista, a menina da recepção. Mas você é HIV, você ficou gestante, você vai expor o seu filho, isso não faz muito tempo. Então, tem coisas que, pra gente, que parece que não acontece mais, acontece. Então, a gente precisa discutir a questão da postura profissional. Respeitar, reforçar, principalmente, né, a questão da expressão, como eu já falei, não verbal, porque às vezes a gente não fala, mas só o jeito que a gente olha, o jeito que a gente se expressa, pronto, você não precisa já falar mais nada, tá? O profissional já, a pessoa que ele está atendendo, já percebeu que ele não está sendo bem acolhido. Outra questão da postura profissional é a forma como ele fala com o usuário. Então, a gente, é muito comum a gente usar alguns termos, né, que não é tão conhecido pelo usuário, né, e aí a gente fica, tá achando que tá, expressando o que a gente precisa e a gente não tá. Então, a postura profissional precisa caber dentro dessa discussão também da revelação diagnóstica, tá? Novamente, ah, precisa ter uma aula só de postura profissional? Precisa ter uma aula só de vinculação? Não especificamente nesse dia da formação lá, da execução do teste, não. se a gente perceber que algum desses temas precisa de uma discussão mais aprofundada, aí eu preciso fazer essa discussão à parte. Eu queria fazer uma parte que ontem a gente falou que vários municípios podem participar da mesma capacitação. a importância do GVE estar acompanhando, né, porque se aparece em questões de um determinado município, o GVE é o interlocutor do GVE, pode estar articulando isso com a coordenação responsável daquele município para fazer outras abordagens lá para aprofundar, responder essa necessidade. Então, é papel do multiplicador, vocês, no caso, estão se formando aqui, sinalizar, fazer um relatório, inclusive, depois da capacitação, para o GVE, dizendo, olha, nós percebemos, por exemplo, que no município X estão tendo questões de necessidade de capacitação, de atualização, disso, 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 estão acontecendo, que na capacitação de executores a gente não conta. Então, eu estou aqui reforçando, porque várias vezes a gente tem que voltar no nosso ponto, nosso foco aqui é vocês saírem sabendo o seu papel. O seu papel não é resolver o problema do município do lado, mas o seu papel é fazer uma, colocar isso no relatório, numa conversa, numa reunião de devolutiva para o GVE, que lida com esses municípios. Exatamente. Se é dentro do seu município, é a sua coordenação municipal. Eu acho que é legal ter essa... Então, quando você faz uma discussão de casos, por exemplo, essa discussão de casos pode abordar a questão do acolhimento, essa discussão de casos pode abordar o sigilo, essa discussão de casos pode abordar a postura profissional. Então, você pega um caso ou pega uma aula que você vai discutindo esses tópicos. Por exemplo, eu poderia ter optado aqui para vocês de fazer uma aula em PPT que a gente também vai deixar disponível para vocês lá no material do multiplicador, onde a gente vai abordando esses tópicos e vai discutindo. Posso fazer desse jeito? Posso fazer desse jeito. Mas, às vezes, o mais rico é fazer essa discussão. Porque quando as pessoas... Quando é uma coisa mais dialogada, quando é uma coisa que possibilita as pessoas falarem, e da mesma forma que a gente falou, se ela se sente acolhida, se ela se sente insegura nos atendimentos, na capacitação também é assim. Então, se ela se sente acolhida, se ela se sente segura para colocar as práticas delas ali, ela vai poder colocar coisas que podem estar acontecendo que, de repente, não é aquilo que a gente recomenda. Mas a gente só vai saber disso se a gente dá a possibilidade para as pessoas falarem. Então, às vezes, só aquela aula que você vai falando, 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 não é muito interessante, mas é um caminho. Se a pessoa se sente mais segura fazer uma apresentação, uma discussão, nesse sentido, na capacitação assim, não tem problema nenhum. Agora, do ponto de vista de discussão, de riqueza mesmo, é interessante permitir que o outro se expresse, que o outro fale, que o outro se sinta seguro para falar de fato como é que é a prática dele lá. Eu estava falando para vocês dessa situação, dessa profissional que falou que ela ficou tão angustiada da gestante lá na maternidade, não ter falado com o parceiro que ela tinha HIV, que ela pegou o resultado dele, colocou em cima do protuário e entregou para ele. Vocês acham que, se elas não tivessem sentido segura, no sentido de que eu iria colher aquilo que ela estava falando, ela teria colocado aquilo? Não, ela não teria colocado. Tinha gente que estava na sala comigo que já levantou para bater nela. Em nenhum momento eu permiti que isso acontecesse. Por quê? Porque ela trouxe, ela se sentiu segura para colocar uma situação que é gravíssima. Você pegar um resultado de uma mulher, sem falar para ela, colocar em cima de um prontuário e entregar para o marido para que ele olhasse e disse que ela tinha HIV, gente, mas ela se sentiu segura. Então, a mesma discussão que a gente fala com relação ao paciente, quando ele se sente acolhido, quando ele se sente seguro num serviço, a mesma coisa acontece na capacitação. Então, se eu acolho bem esse executor, se eu crio um ambiente de segurança, um ambiente de... Acolhedor, acolhedor de sigilo. Exatamente. Sem garantia de sigilo, confidencialidade, de acolher o que ele está trazendo, pode ter certeza que a discussão vai ficar mais livre, porque ele vai se sentir seguro que ele não vai ser julgado, que ele não vai ser criticado, que ninguém vai bater nele, por exemplo, porque ele falou que ele fez uma coisa que caiu a ficha para ele, que foi um absurdo o que ele fez, pegar o resultado da pessoa, colocar em cima e entregar lá para o marido da família. Na melhor das intenções. Na melhor das intenções. Eu sei que foi na melhor das intenções. E aí, esse ambiente precisa ter... Então, se eu faço só uma discussão de aula expositiva, só aula, 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 talvez, e não dê oportunidade para as outras pessoas falarem, se expressarem, talvez não seja tão rico. Não é que não pode fazer isso, pode fazer, não tem problema nenhum, principalmente se são as primeiras, está começando agora, se sente mais segura aqui, não tem problema nenhum. Posso fazer uma sugestão? Pode. Para você dar um comentário? Pode. Quando a Marcinha for falar da parte prática, de testagem, vocês vão ver tamanho de turma, tal. Sempre que a gente fala em revelação diagnóstica e vinculação, eu já escutei, já compartilharam comigo, que nessa parte, às vezes, junta um monte de gente, faz aquele palestrão. eu acho que com o curso do Abassuz e da Aracel Cruz, com a parte teórica, que tem uma parte boa ali, eu acho que vale a pena destacar, Cida, isso que você estava falando, que para criar ambiente acolhedor, sem julgamento de troca, as turmas não podem ser grandes. Não é legal? É mais na pegada de oficina, dinâmica, grupos um pouco menores. Você de casa? Você recomendaria um grupo da sua experiência, um grupo de, não é assim quantas pessoas, uma parte prática de aconselhamento e vinculação. Como é que a gente traga? O que você acha que dá para levar? Por exemplo, uma das dicas que a gente vai colocar aqui é a questão do carrossel, por exemplo. O carrossel, ele fica muito rico, depois eu vou falar para quem não conhece. A gente já falou de 10 a 15 pessoas. É mais ou menos isso. No carrossel, por exemplo, para você ter uma discussão rica, de 15, até 18 pessoas é interessante, porque aí a discussão fica bem rica mesmo. Agora, se você for trabalhar um caso, por exemplo, aí acho que um grupo menor seria o mais adequado. Então, acho que essa sugestão de 10 a 15 é o ideal. Que é mais ou menos que vai na parte prática, Marcia? Depende de qual os educadores você tiver. E espaço físico. Aí as questões são outras. Aguarde o terceiro dia. Uma dica, por exemplo, depois eu posso até deixar a aula lá, depois eu vou entrar lá no material para mostrar o que tem lá. Uma discussão que eu fiz da última que eu fiz, eu usei uma aula e eu nem falei de... Eu usei essa aula que eu fiz a história da AIDS, então eu fui pegando como é que foi a história da AIDS, tem 15 slides, só que eu fui apresentando e fui discutindo. Então, foi uma estratégia que eu usei. E foi muito rica, porque ele estava contando a história da AIDS, todo o avanço que teve, mas no meio disso a gente foi discutindo a questão... A apresentação social. A apresentação social, avanços tecnológicos, então, como é que era o teste antigamente? Você demorava quantos meses, quantos dias para sair um resultado? Mais de 30. Mais de 30. A janela imunológica, como é que era antes? Então, eu fui usando, exatamente, eu fui usando, por exemplo, a história da AIDS e nesse grupo eu fui discutindo isso. Então, depende da estratégia, por isso que eu estou dizendo, a gente faz algumas sugestões aqui, mas vocês vão ver na prática de vocês lá, qual é a melhor estratégia que deixa vocês mais seguros, que possibilite essa questão de as pessoas se colocarem, se sentirem seguras para, de fato, discutir o dia a dia, qual é a melhor conduta para a gente fazer ali, entregar os resultados. Então, aqui são coisas que eu não posso deixar de discutir, mas como eu vou discutir isso, aí vocês vão ver qual é a melhor estratégia de vocês, tá? Outro tema, permissão de contato, gente, principalmente quando a gente faz ações extra-mútuas. Por que a gente fala da permissão de contato? Porque se eu, falei das ações extra-mútuas, porque se a pessoa faz o teste ali e ela não aparece e o resultado dá reagente, a gente já sabe qual é o meio que a gente vai entrar em contato com ela. Quando a gente fala da permissão de contato, não é só perguntar para a pessoa, por exemplo, ah, você permite contato ou não? É a gente falar para ele o que é, qual é a melhor forma de entrar em contato com ele? Qual é o meio que a gente entra em contato com ele? É falar para ele que esse, a gente vai ter acesso a esse contato, mas que a gente vai falar só com ele, porque a questão do sigilo e da confidencialidade vai ser garantida. E a gente precisa discutir isso nas capacitações. Como é que a gente faz a permissão de contato? Então, permissão de contato parece uma coisa simples, que é só falar qual a permissão de contato? Assina aqui. Não, permissão de contato a gente tem que falar. O que é uma permissão de contato? A gente tem que falar, precisa explicar para um rapaz, para o usuário, para o usuário, por que a gente está pedindo um telefone de contato, se a gente precisar entrar em contato com ele, qual é a melhor forma de a gente entrar em contato com ele, como é que a gente pode conversar com ele. A gente está fazendo aqui agora, e hoje no uso do WhatsApp, por isso que eu ia falar agora, a gente está fazendo a busca ativa lá dos faltosos. Então, está um grupo de monitoramento que a gente criou para ficar mais ágil, e a gente está usando muito o WhatsApp. Então, a primeira mensagem do WhatsApp que a gente manda, por exemplo, não é, olha, somos aqui do CRT, estamos mandando mensagem para saber por que você não vem na sua consulta com o doutor fulano de data. A gente não faz isso. A primeira coisa que a gente faz é mandar uma mensagem. Você não pode abandonar seu tratamento de HIV, porque HIV também vê. Para vocês terem uma ideia, a primeira coisa que a gente fala é bom dia, ou boa tarde, Sida, fulana de tal, e aí eu vejo qual é o médico dele e fala que trabalho com Karina. Eu nem ponho o sobrenome da Karina, porque se eu botar o sobrenome da Karina, por exemplo, e jogar no Google aqui, vai aparecer AIDS tudo quanto é lugar. Então, a gente nem coloca o sobrenome do médico. Por quê? Porque se eu faço acompanhamento com a Karina, eu vou saber que quando ele está falando da Karina, que a Karina é minha médica lá do Infecto, e eu aguardo ele responder. Se ele responder e ele saber do que a gente está falando, eu continuo a conversa. Então, quando a gente fala da permissão de contato, gente, é isso, é a gente discutir como é que a gente faz isso. Não é só dizer, olha, permissão de contato, vocês precisam fazer permissão de contato. Permissão de contato, permissão de contato, você pode fazer de qualquer jeito. Precisa entender o que essas pessoas estão entendendo como permissão de contato. Então, esse é outro tema que precisa fazer parte das discussões. Quanto tempo tem? Meia hora, só? Boa, meu Deus. Preconceito e discriminação, estou passando aqui que eu quero discutir outras coisas também. Então, são temas que precisam estar fazendo parte. A gente acha que isso não existe ainda e aí eu sempre falo, não adianta a gente falar que a gente não tem preconceito. A gente tem preconceito. O que a gente não pode é permitir que esse preconceito interfira no atendimento da gente. Então, é isso que vocês precisam também discutir nas capacitações. Porque não adianta ninguém falar que não tem preconceito, gente. Pode ter, vários. Pode até não se dar conta. O que a gente não pode? Que isso interfira ali no nosso atendimento. E preconceito e discriminação, gente, ele é dificultador de acesso. Ele é dificultador de vir. Porque a gente acha que as pessoas não percebem, mas percebem. Então, a gente precisa ter muito claro que isso não pode interferir naquele atendimento da gente. Falar do acolhimento das populações vulneráveis, mais vulneráveis. Então, essa é uma questão que a gente acha, pega um recurso, pega um discurso e acha que todo mundo é igual. Não é todo mundo igual. Há uma desigualdade muito grande e cada ser humano é único. Então, eu só vou conseguir, na verdade, discutir quando a gente fala de prevenção combinada, quando a gente fala de entrega de resultado, quando a gente trabalha possibilidades de entrega de resultados, se eu sei quem é aquela pessoa que está ali na minha frente. Então, para isso, eu preciso levar em consideração o contexto dela. Então, uma pessoa, por exemplo, que sai de casa quatro horas da manhã, chega oito horas da tarde, ela tem mais dificuldades de acesso. Então, eu preciso entender quem é essa pessoa, o que eu posso fazer para atender ela. Uma população trans que chega no meu serviço, como é que eu faço para atender? Então, eu preciso discutir, nessas capacitações, as dimensões das vulnerabilidades, só para a gente entender e aí que as questões programáticas, sociais, individuais. Vou aprofundar isso lá? Nem sempre não dá para fazer isso. Se eu perceber que precisa mais, a gente já repetiu isso. Precisa de uma discussão à parte. Mas não dá hoje para a gente achar que todo mundo tem as mesmas necessidades. Não tem. Tem algumas populações que são mais vulneráveis e a gente precisa estar aberto de como é que a gente faz testagem para essas populações, como é que a gente acessa essas populações. Acho que uma dica, assim, daqui a pessoa fala assim, mas eu sou, por exemplo, um comentário que às vezes fazem, eu estou fazendo um treinamento de executor, o aluno, e aí ele fala assim, eu não preciso saber disso porque eu só estou lá fazendo um teste. Isso não, gente. Eu sou técnico de enfermagem, só vai furar o dedo. Por que eu tenho que saber disso? Eu sou aquela pessoa que está no apoio, eu estou preenchendo a ficha, eu estou pegando algumas informações, mas eu não preciso saber de nada disso. Precisa. E a gente aqui, por exemplo, a questão, a discussão da revelação, diagnóstica, a questão da vinculação, toda a equipe está envolvida. porque eu preciso saber, eu não vou entregar o resultado, mas eu preciso saber de acolhimento, eu preciso saber de sigilo, eu preciso saber de permissão, eu preciso saber de tudo isso. Então, eu tenho que saber desse processo inteiro. E até quando eu chegar aquela mão gelada da pessoa que está com o mesmo, está sentada na minha frente que eu estou para furar aquele dedinho, eu tenho que estar aberto até, eu não vou me fechar, eu não vou olhar para a cara dela e não vou deixar ela me perguntar nada e falar nada. eu estou lá para interagir. Exatamente, mesmo que seja para falar, que bom que você está com essa dúvida, você vai ter um espaço onde você vai poder tirar todas essas dúvidas, porque o resultado vai ser entregue por uma pessoa ali, de sigilo. A pessoa pode perguntar para você, mas é definitivo, não é? E você tem que responder, você tem que conversar. Tem que interagir. Tem que interagir. A questão da busca de parceiros, então assim, esse é um tema que na verdade surge por si só. Aqui mesmo, hoje a gente viu e a gente discutiu, quer dizer, que quando a pessoa não revela para o parceiro que tem o HIV, que tem a CIFS, então esse é um tema que vocês viram, que só nessa discussão que a gente teve aqui, ela surge. E aí, novamente, a gente precisa discutir quais são as estratégias para a gente buscar esses comunicantes. E aí a gente tem que usar, de fato, a pessoa que está ali vinculada no nosso serviço, sem quebrar a questão do sigilo, da confidencialidade dela. Então, isso tudo a gente faz na discussão e a gente precisa discutir isso nessas capacitações. Eu posso lembrar uma história? Eu acho que assim, lembrem que nós estamos falando de sexo e de sexualidade. Exatamente. Lembrem dos nossos preconceitos. Toda vez que vocês falam em gestantes, vocês estão falando de um casal, monogâmico, de uma situação que está na cabeça de vocês. o mundo, ele é bem diverso. Uma gravidez acontece dentro de relações as mais diversas. Pode ser um casal, pode ser um trisal, pode ser de relações abertas, pode ser de pessoas conhecidas, pode ser de fonte desconhecida. Tem todas as situações. Então, quem é o nosso cliente? Quem é o nosso usuário? A principal viva. Quem está na nossa frente? É a pessoa que está gestante. Né? Então, é essa pessoa que está aí, que aconteceu uma gravidez na vida dela, que é a pessoa com quem eu preciso me preocupar mais. Né? Essa ideia de que eu estou me metendo numa situação que na minha cabeça acontece dessa forma, que é o socialmente esperado do ponto de vista geral, não é a realidade que a gente vê. E a gente tem que tomar cuidado para esse julgamento. Ah, então não é de um casal monogâmico? Então é um trato diferente. Ah, é de uma pessoa que tem relação com muita gente? Trato de... Então, atenção. Uma coisa importante nessa questão da busca do parceiro, que as pessoas desculpem muito com relação à questão da sífilis, né? Que aí vai, ah, gestante deu positivo, do parceiro deu negativo, mas aí, gente, ah, porque cria um conflito, gente, tudo que a gente for conversar, tudo que foi explicado, né? Reduz esse estresse. Então, a gente está falando, quando a gente fala da sífilis, por exemplo, a pessoa pode ter uma cicatriz passada, né? É importante que o casal saiba disso, é importante a gente discutir o que é a sífilis, qual é a história, Isso é muito importante, porque todo mundo já considera a sífilis recém-adquirida, exatamente, e já faz uma história, é do marido, não é do marido, é desse cara, não é do marido, não é do marido, já começou o morro, né? Então, a sífilis é, principalmente, a sífilis tem que sentar e tem que conversar, tem que explicar a história natural lá da sífilis, o que que acontece? O que que acontece se uma pessoa já teve sífilis no passado? Um teste rápido significa o que? Ele pega passado, ele pega presente, o que que ele pega? Então, quando a gente fala, né? E aí fala, ah, mas tratou a gestante, gente, quando a gente fala de gestante, nem vou entrar nesse tema, mas só pra falar, quando a gente fala de gestante, né? Com diagnóstico, claro que vai ter algumas condutas ali, mas isso precisa ser conversado com ela, isso precisa ser conversado com o parceiro, né? Então, é o que traz muita angústia, mas muito dos problemas que surgem é porque a gente não senta pra conversar, de fato, entender o que que é pra aquele casal, o que que é pra aquela gestante, por exemplo, esse diagnóstico, e explicar pra ela todo o contexto de como é que funciona o diagnóstico de sífilis, tá? Questão do adolescente, eu já falei, acho que a prevenção combinada, aquilo que a gente colocou, quando a gente fala das estratégias, hoje a gente tem várias estratégias pra quebrar a cadeia de epidemiológica, então a gente precisa conhecer, e aí o material do Ministério, acho que tá falando bem da questão da prevenção combinada, e a gente tem materiais, hoje a gente tem um curso de AD de PEP e de PREP, exatamente, então, PREP, novíssimo, outra coisa importante, nas capacitações que a gente vem andando, essa última que eu fiz, tinha oito pessoas, seis delas não sabiam o que que era PREP e PEP, então quem tá na prática mais, quem tá lidando com essa questão do HIV no dia a dia, tem maior conhecimento disso, já sabe como é que funciona, dependendo do local onde você for trabalhar, as pessoas não têm conhecimento disso, e nessas visitas que a gente fez também com o Ministério, né, que a gente, da certificação da sífilis, da transmissão vertical, a gente percebeu em algumas unidades também, unidades de atenção básica, as pessoas não tinham conhecimento do que que era a questão da PEP e da PREP, então, é importante, esse tema, discutir quais são as possibilidades, né, quando a gente fala de prevenção combinada, mas isso a gente tem lá na questão do curso da EAD, tem no material do Ministério, tem vários materiais que falam sobre isso, e a gente também vai colocar uns links aqui. A entrega dos resultados, tá, então, é preciso discutir como é, quais são os fluxos, como é que é entrega, esse resultado, né, então, por que que a gente fala aí? isso, por que é preciso entender, né, como é que acontece, né, a rotina da testagem na unidade, como é que é o fluxo dessa entrega de resultado, porque dependendo, quando a gente discute isso, a gente vê, levanta muita questão, por exemplo, do cuidado que tem que ter na entrega, da questão das estratégias de prevenção, é, para os resultados não reagentes, sigilo, confidencialidade, então, quando a gente trabalha, né, de discutir com as pessoas, como é que acontece, essa entrega do resultado, né, tem algumas pessoas, por exemplo, que falam, puxa, eu tenho que rever lá o meu processo de trabalho, porque o local que eu estou entregando, não está garantindo o sigilo, ah, agora me dei conta, que eu não estou trabalhando a permissão de contato, ah, então, fazer essa discussão de como é que é essa entrega, como é que é a entrega do resultado, como é que é a testagem dentro do serviço, é importante também, tá, e aí tem os cuidados que tem que ser discutido, questão do monitoramento e vinculação dos casos, então, eu preciso falar, a gente fala de vinculação, mas as pessoas, às vezes, não sabem, né, o que a gente está chamando de vinculação, né, tem gente que fala monitoramento, mas o que é vinculação? Então, trabalhar o conceito da vinculação, a importância do que a gente está chamando de vinculação, tá, então, isso são coisas, a referência, os fluxos para os encaminhamentos, então, essas são questões que precisam ser discutidas também das capacitações dos executores, tá, aqui, alguns materiais de apoio, quando a gente fala aqui, gente, da entrega dos resultados, existe um material de apoio também, falando, quais os cuidados quando o resultado é reagente, quais os cuidados quando o resultado é não reagente, que vai estar disponível na sala do site, na pasta do multiplicador também, então, eu não vou abordar isso aqui, porque lá tem, e vocês, possivelmente, também já viram isso, quando vocês fizeram o curso do executor, além desse material do multiplicador, tem um material específico para o executor, que lá, sim, está descrevendo quais os cuidados, a mesma coisa que acontece nisso, mas a gente falou para o executor, então, quais os cuidados que tem que ter na entrega do resultado negativo de HIV, quais os cuidados que tem que ter na entrega do resultado positivo de HIV, então, esse material do executor, ele já vem descrevendo, por isso que eu não coloquei isso aqui, porque, no entendimento da gente, vocês já viram isso lá, a gente não vai repetir aqui, mas vocês olhem o material depois, então, aqui, alguns materiais de apoio, que podem ser usados, então, para esses temas aqui, a gente tem esses materiais, que tem o link, então, como eu já falei, ele vai estar disponível lá para vocês, essa daqui é a dinâmica do carrossel, está descrita passo a passo, como é que a gente fez, como é que a gente faz, e se vocês tiverem também dúvida, vocês podem mandar, ligar para mim, aí a gente conversa, como é que a gente pode estar fazendo, essa é uma dinâmica que ajuda muito, a exercer um tipo de um role play, onde um momento, o profissional, ele exerce o papel do aconselhador, vou chamar de aconselhador aqui, e em outro momento, ele exerce o papel do paciente, e a atividade possibilita, ele abordar essa pessoa, chegando para fazer um teste, e, ao mesmo tempo, abordar essa pessoa, entregando esse resultado, então, ele vive os dois papéis, então, essa é uma dinâmica, que a gente colocou aqui, uma atividade que a gente colocou aqui, que ela é bem interessante, então, só com essa atividade, duas vezes, horas, você discute todos esses temas, tá, que a gente colocou acima, é uma, é uma atividade bem rica, para quem já fez, vai, pode até falar, como é que ela, possibilita várias discussões, né, só com essa atividade aqui, postura profissional, então, tem aqui algumas coisas, também, com relação aos adolescentes, pode ir falando. acho que deve estar passando para a vinculação agora, né, eu só queria, eu acho que precisaria passar para a vinculação, mas eu queria destacar uma coisa que os multiplicadores novos têm, que são os seus colegas, né, que não está começando sozinho, do nada, ele não vai inventar a rosa sozinho, então, ontem a gente falou muito dessa busca da sua equipe regional, das suas complementações, e de repente, aprendendo com outros profissionais a aplicar essas dinâmicas, a conduzir essas atividades, você pode começar, então, a minha dica aqui seria, olha, para você treinar, como trabalhar determinadas temáticas, começa junto, de repente, com um colega que está fazendo isso, vai pegando a mão, é um processo de assimilando esse papel de multiplicador e de assumir determinadas temáticas dentro dessa capacitação presencial, então, acho que o primeiro passo é trabalhar junto com outro multiplicador um pouco mais experiente, né, que aí vocês podem trocar e compor, crescer junto, ver o que é que pode melhorar, porque não é porque o outro faz que está bom, está perfeito, eu acho que, mas é somar esforços, né, não precisar do zero e vão trabalhar sozinhos de preferência, de preferência, né, e sempre fazer, na verdade, aquilo que te dá segurança, na verdade, é, e usar a criatividade, porque, assim, tem muita coisa que a gente foi fazendo ao longo dos anos, na verdade, que a gente, é, foi criando, a gente mesmo criou algumas coisas, deixa eu só ver aqui se eu, esqueci do que eu tava ali, eu acho que pode abrir, você pode fazer uma fala, fazendo, destacando um resumão, que eu posso, acho que a gente vai, eu acho que pode abrir, a gente, material de apoio, ou é, tem que, talvez seja interessante você contar um pouco os aspectos práticos dessa coisa da vinculação, que todos os textos citam muito esse compromisso, mas não fala como é que é o dia a dia, você usa uma planilha, você usa um livro, você faz, você faz uma chamada, como é que é o processo, como é que é a vida de um vinculador, que talvez poucas pessoas ainda, e aí, talvez, aí convido todo mundo, vou convidar vocês, todos os multiplicadores aqui, a estarem com a gente no dia 15 de outubro, numa web que a gente vai fazer para organizar a campanha, que a gente vai estar trazendo alguns temas, então a gente pode pensar em complementar isso com outros, hoje a gente vai apontar os aspectos principais para trabalhar isso na capacitação de executores. Abriu aí, Marcia? Tá, então, falando um pouco da vinculação, a primeira coisa é, acho que se, todo mundo, quando a gente fala de vinculação, o que é que a gente está chamando de vinculação, na verdade? Então, isso às vezes, para a gente que trabalha no HIV, na AIDS, todo mundo tem claro o que é o conceito de vinculação, não é? A gente está vendo você. Está vendo? Você. É, eu não... Não precisa, não, você pode ver lá e você fala com a conversa com a pessoa. Então, quando a gente fala do conceito de vinculação, às vezes, para a gente, está claro, mas como a gente está trabalhando, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que saber é se, para todo mundo, está claro o que a gente está chamando de vinculação. Então, falar o que é, deixar todo mundo basado no sentido de que, assim, o que é que a gente está chamando de vinculação? Então, vinculação para a gente é o quê? Eu fiz um... Eu ofereci um teste, eu fiz um diagnóstico, o resultado foi reagente, ele, eu tenho certeza que eu entreguei esse resultado, que ele chegou no serviço e que ele foi, passou pelo primeiro atendimento que ele fez, o diagnóstico que ele fez, os atendimentos lá dele que ele foi inserido dentro do tratamento. Então, existe, nesse material que eu vou passar para vocês, existe um conceito lá do que a gente está chamando de vinculação de casos. E isso é importante a gente passar nessas capacitações porque, às vezes, nem todo mundo tem claro que a gente vai usando esses conceitos, mas esses conceitos nem sempre estão claros para as pessoas. Então, é importante a gente já começar nesse sentido. A outra coisa é falar por que a gente está falando que a vinculação é importante. Por que a gente tem que ter a certeza daquele caso que a gente entregou o resultado, que o resultado foi reagente, isso para a H&P, para a H&P, qualquer um desses resultados que a gente fizer. Por que é importante a gente saber que aquele resultado que a gente entregou, ele chegou lá na unidade que ele foi inserido dentro do tratamento? Tem vários. O principal deles é quando a gente fala dos desfechos desfavoráveis, porque quando a gente entrega esse resultado, a gente acha que é tranquilo, que o caminho da pessoa, porque eu fui lá, orientei, você vai em tal serviço, você faz isso, você faz aquilo. Então, quando a gente faz isso, a gente imagina que o caminho da pessoa até aquele local que a gente encaminhou dela vai ser tranquilo, mas não é. Por quê? Porque a gente esquece, gente, que no meio desse percurso tem várias coisas, pode ter vários obstáculos, como, por exemplo, o medo de ir para um local, por exemplo, que não sabe como é que vai ser dividido, a gente tem a representação social da AIDS, ou de uma doença sexualmente transmissível. Então, como é que é para essa pessoa esse diagnóstico? Então, às vezes, chegar lá naquele local não é tão simples assim. Outra coisa, medo de falar para o parceiro, para a parceira. Então, tudo isso pode fazer com que essa pessoa, aquele encaminhamento que a gente fala, para ela chegar lá, para a gente pode parecer simples, mas para ela pode não parecer simples. e aí as oportunidades, os desfechos desfavoráveis que a gente chama, é o quê? É um diagnóstico tardio, quer dizer, a pessoa só procura, de fato, a unidade de tratamento quando ela já está sintomática, ela pode, no caso de uma gestante, por exemplo, transmitir para o bebê, ela pode, por exemplo, ficar em sofrimento, então, tem vários desfechos desfavoráveis, por isso que, quando a gente fala desse processo de vinculação, por que ele é importante, por isso, porque a gente fez um diagnóstico, então, a gente tem que ter certeza que aquela pessoa chegou lá no serviço, e esse caminho do diagnóstico até o serviço não é fácil, principalmente quando a gente faz o diagnóstico no local e encaminha ele para um outro local. Então, a gente precisa usar as estratégias ali para garantir que, de fato, ele chegou lá. E aí, quais são essas estratégias? a primeira coisa começa nesse acolhimento da pessoa, missão de contato, então, a gente precisa garantir que essa pessoa, de fato, deixe um contato para a gente, para quê? Para caso a gente precise falar com ele, a gente tenha como falar. Então, a gente tem que saber como é que a gente entra em contato com ele, caso ele não chegue nesse serviço. A outra coisa, a gente tem que saber quais são os contatos da nossa referência, porque quando o diagnóstico é feito no mesmo local que ele vai fazer o segmento, é mais tranquilo. Agora, quando ele vai para um outro local, como é que a gente faz essa comunicação? A gente precisa saber disso. Como é que eu trabalho lá com a outra unidade que eu estou encaminhando alguém para a unidade? Porque eu tenho que saber as duas coisas, eu tenho que ter o contato dele para saber se, de fato, ele chegou lá e eu tenho que saber também nessa unidade, caso eu não consiga fazer esse contato, porque se ele chegou, não. Então, eu preciso criar uma estratégia ali de como é que eu sei que, de fato, essa pessoa chegou no serviço. Então, começa aí. A segunda coisa é como é que eu organizo essa vinculação dentro do serviço? Quem que vai ser fazer esse papel de vinculador? Vai ser a pessoa que entregou o resultado? Ele mesmo vai se responsabilizar por fazer o segmento dessa pessoa? Ou não? O serviço vai escolher quem é esse profissional que vai desempenhar esse papel de vinculador. Isso precisa ter claro. Não dá para a gente ir para a prática, por exemplo, e chegar lá e ter um resultado positivo. Quem faz? Não sou eu. Não. Isso já precisa ser definido. Quem que vai ser o vinculador? Vai ser o próprio profissional que entrega o resultado? Ah, não. É mais difícil. Então, quem que vai fazer esse papel? A gente precisa ter claro. a outra coisa é como é que eu monitoro isso? Onde é que eu vou escrever isso? Quem são os casos positivos? Então, o nome da pessoa lá, o dia. Saber se ele chegou ou não. Eu preciso de um instrumento, seja um caderno de ata, seja o próprio instrumento que a gente usa, por exemplo, é na campanha Fique Sabendo, mas a gente pode usar ele no dia a dia? Podemos usar no dia a dia. depois a gente vai explicar lá também qual é esse instrumento para vocês verem. Então, nesse instrumento ele está falando se fez, se fechou o diagnóstico, para onde que ele foi encaminhado, se ele chegou, se ele não chegou. Então, eu preciso ter um material ali que eu tenha o controle, o monitoramento. Pode ser uma planilha de Excel? Pode ser uma planilha de Excel, não tem problema, mas eu preciso registrar em algum lugar que eu tenho uma pessoa que deu positivo, o dia que ela pegou positivo, no local que eu encaminhei ela e saber se de fato ela fez, ela chegou no serviço e fez os exames que ela tem que fazer. A outra coisa é que todo mundo da equipe precisa saber que existe um monitoramento de vinculação de casos. Todo mundo tem que ter claro o que é esse conceito de vinculação na equipe. Quais são os fluxos estabelecidos aqui dentro? Então, esse é um outro tópico também que precisa ser discutido nessa questão da intervenção. Então, e tudo isso é feito para quê? Para a gente, de fato, garantir que essa pessoa que a gente entregou o resultado ali, de fato, chegou no serviço onde a gente não caminhou ela. Outra coisa, a gente precisa ter a relação das unidades de referência da gente. então, eu preciso discutir com esse executor que eu preciso ter uma relação de unidades que faz acompanhamento para o HIV ou para a sífilis atualizada. Porque eu já recebi, a gente, alguns anos atrás, recebeu, por exemplo, o encaminhamento de uma pessoa que chegou aqui, encaminharam a pessoa para a unidade lá da Antônio Carlos que vai fazer 25 anos que a gente não está mais na Antônio Carlos, mas o endereço que deram para a pessoa é que era na Antônio Carlos. Então, a unidade tem que estar com o material de encaminhamento, as unidades de referência dela atualizadas, de preferência até quem é a pessoa de, o ponto focal lá, a pessoa de referência que eu posso ligar e posso conversar com eles. Esse é o outro tópico que a gente precisa ter também. E a gente também pode usar outras formas de monitoramento, por exemplo, CICEL, todo mundo que faz testagem na rede pública, faz carga viral CD4, vai aparecer dentro do sistema laboratorial. Posso usar lá para saber se a pessoa chegou ou não chegou? Posso usar lá caso eu não consiga contato com ele. Posso usar o CICLON para saber se ela tirou o medicamento? Não tirou? Posso usar também. Na busca de casos que às vezes a gente pode perder, posso usar a vigilância? Ter a vigilância como suporte? Pode, porque tem o CICLON, tem o CICEL, tem o SINAN, tem prontuário eletrônico, tem algum prontuário, algum sistema no município que saiba onde os pacientes estão? Posso usar ele também. Então, quando a gente fala de vinculação, gente, é isso, tem que ser abordado na capacitação e é preciso falar o que é a vinculação, quais são as consequências de não se fazer a vinculação dos casos? Então, são os desfechos desfavoráveis, qual o processo de trabalho que tem que ter para inserir a vinculação, o monitoramento de fato acontecer na prática e principalmente discutir a permissão de contato. Como é que eu faço o contato com as pessoas? Que dê o reagente, que eu vou ligar, que eu vou perguntar se ela chegou, se ela está bem, se fez os exames, se tem alguma dúvida. Como eu falei, a gente hoje está usando, dá um resultado muito rápido quando a gente fala de contato, permissão de contato que é o WhatsApp, é uma ferramenta muito rica, mas a gente também tem que tomar cuidado como é que a gente faz essa abordagem no WhatsApp. Por quê? Porque a confidencialidade e o sigilo tem que ser mantido e aí, dependendo da mensagem, é comum, por exemplo, parceira, parceira, alguém da família pegar o resultado ou então a pessoa tem aquelas notificações que aparecem no celular mesmo sem a gente clicar nele, sem desbloquear nele. Se a gente não tomar cuidado nessas mensagens, pode ser quebrado o sigilo também. Então, muito cuidado também com a... A gente podia inventar um exercício, de fazer isso na turma mesmo, a gente podia simular, como é que você faria, escreve uma mensagem, podia simular um caso e falar, como é que você escreveria essa mensagem? Como é que você me chamaria? Pode fazer um exercício na turma para... Porque aí é você mesmo que vai percebendo essa dificuldade, essa palavra, ah, eu não posso, eu posso falar su, eu falo... Aí você vai pegando o dito, entendeu? Tipo, como é que eu chamo alguém que faltou na consulta? Como é que eu chamo alguém que não pegou resultado? Como é que eu faço isso? Você faz e fala o que não pode fazer, mas e aí? E aí? Eu escrevo o que aqui? Isso é um exercício bem interessante, porque a gente, às vezes, às vezes, a gente acha que não vai ter surpresa, mas tem várias surpresas, né? Porque, às vezes, a pessoa aborda de um jeito que a gente fala, a gente não acredita que foi abordado desse jeito. Eu sei porque a gente viveu uma experiência dessa. Então, essa dica da Karina é bem interessante mesmo, tá? Fazer uma brincadeira. Fazer uma brincadeira e falar, vocês vão mandar uma mensagem para o paciente que recebeu um resultado, vocês vão mandar para o WhatsApp. Como é que vocês vão mandar isso? Pode fazer, eu bebi um exercício assim simples, por exemplo. Você faz assim, eu colo uma situação, todo mundo escreve como faria a mensagem e põe dentro de um saquinho, para nem se identificar. Escreve lá a mensagem que você escreveria no WhatsApp, joga no saquinho e depois tira desse saquinho e vamos ler, vamos ler, vamos discutir como é que é. Quando a gente simula entregar um resultado para o outro na parte prática, você pode fazer essa simulação também na parte de revelação e de vinculação. Não, mas é porque aqui vai exigir uma mensagem, mas é. Uma brincadeira. Ela vai falar, como é que vocês vão entrar em contato com o paciente assim, assim e assado. Escreve no papel e tem isso um saco. É além de tudo, né? Você tem tempo. Então, as meninas estão fazendo aqui aquilo que eu falei, a gente tem um padrão aqui de alguns temas. Como eu vou fazer isso, gente, é a liberdade e a criatividade de vocês que vai agir aí. então, por exemplo, em um tópico aqui, elas eram duas ideias. Vocês aí, na prática de vocês, vocês podem ver as estratégias que vocês têm. Mas você viu que as ideias são baseadas em princípios, né? Então, por exemplo, o que serve para o paciente, muitas vezes serve para a capacitação. do que eu pensei num saquinho que você joga a resposta na vida? Para proteger. Para proteger a identidade. Quer dizer, o profissional vai se sentir muito exposto, às vezes, de falar, puxa, não sei, ou então, vai dar muita vergonha escrever uma coisa e aí o outro fala, meu Deus, você faria desse jeito? Que horror! Então, põe a resposta no saquinho e depois lê de forma anônima, que dá para trabalhar numa base, o anonimato da resposta para fazer ajuda, ajuda. Então, gente, tem várias estratégias aí e essa parte da permissão de contato é uma, para a vinculação, ela é fundamental, né? Como é que eu faço, exercitar, como é que a gente faz a permissão de contato, tá? Por quê? Não é só falar permite ou não permite contato. É uma estratégia, gente, tem que ser discutido. Pode falar, eu vou voltar de novo naquela história que muita gente fala para mim, ah, mas eu sou uma pessoa que faz o teste, eu preciso saber disso, né? E eu queria lembrar que, por exemplo, a permissão de contato, ela vai circulando, a ficha vai circulando, por exemplo, a pessoa passou na recepção, fez uma ficha, depois foi parar na sala de coleta, então a permissão de contato é uma coisa que pode ser perdida no meio do caminho se a pessoa perder a confiança no serviço. Ah, se perdeu. Porque muitas vezes na primeira entrada dela no serviço, ela não dá a permissão certa, ela não dá o telefone certo, ela não dá as coisas realmente que permitem entrar em contato com ela. Então, eu queria só lembrar também uma coisa que a Cida acho que ainda poderia destacar, que é a fragmentação desse processo, né, da vinculação, que é importante deixar claro para a equipe, né, que isso é uma coisa que cada serviço tem que organizar. Quem faz que parte, porque a pessoa é atendida num lugar, da permissão de contato, por exemplo, na recepção, passa para fazer o teste, recebe o resultado de outro profissional, aí ela, por exemplo, saiu dali de encaminhamento. Agora, quem é que é, quem são as pessoas que, primeiro, sabem quem passou na testagem naquele dia, sabe que ela foi encaminhada, se não foi, se não voltou, quem é que faz contato para saber se a pessoa chegou e tem o resultado, fez o VDRL, chegou na... Quem é que é essa pessoa que vê isso? É a mesma pessoa que vai pegar o telefone para fazer o contato institucional? Precisa ter de ver isso. Então, tudo isso, quem faz o quê em toda essa linha de trabalho, essa esteira de trabalho, né, Cida? Parece besteira, mas não é, né? Não é. Não é. Tem que estar organizado. Tem que estar definido o que está feito. Cida faz isso aí. Ah, mas alguém que acaria, né? A Márcia, você vê o resultado do teste. Quem é que faz? Pra quem? Pra quem que sabe quantos deram positivo, quantos testes, quantos testes rápidos de círculo de positivo, quem precisava fazer o VDR, tratou, não tratou, tomou quantas doses. Definido, gente. Deixa eu só, falta dois minutos. Eu só vou mostrar esse material. Esse é o outro material que eu falei para vocês, tá? Que é o material do executor, que também é um material de apoio. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que tem a mesma coisa. Qual manejo, os aspectos da serial abordada, a diferença é que está voltado para o executor. Então, olha aqui o que eu falei para vocês. Então, o resultado aqui, olha, que está mais descritivo. Quer dizer, o não reagente, o que eu não posso esquecer de fazer? Então, aqui estão os topos. Os discordantes, o que eu não posso faltar? Então, esse material aqui, aqui também, está discutindo a questão da vinculação dos casos reagentes. Então, tudo aqui, ó, o conceito, o que a gente está discutindo de conceito de vinculação, porque quais os aspectos da importância da vinculação, tudo isso aqui, fatores que dificultam a vinculação. Então, esse material aqui é um material voltado para o executor. Vocês podem usar isso na capacitação também. Então, tem o material que é de vocês e tem o material que é do executor. Então, isso vocês podem estar usando também. Eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa, Carina. Eu achei que se tem mais alguma questão, eu gostaria de... Eu acho que é importante reforçar. A Cida está falando muito de materiais aqui, mas do ponto de vista, eu acho que a gente podia abrir aqui um pouco mais. Espera aí. Porque agora a gente já está indo mais para as considerações finais. Agora eu estou dando aqui. A gente está indo para as considerações finais e ontem a gente falou um pouco sobre isso, Cida, que a gente vai colocar o pessoal no drive dos multiplicadores quem tem que terminar a capacitação. Porque a gente ontem começou essa capacitação, todo mundo sabe que tem que participar aos quatro dias para receber o multiplicado. E aí faz sentido compartilhar esse material com os multiplicadores formados. Então, acho que todo mundo está aqui. A nossa sala de trabalho está aberta, essas oficinas estão abertas, todo mundo está entrando. Mas, ao final, nós vamos convidar para participar do espaço do multiplicador, que é onde está todo esse material, aqueles que se formarem com a gente. Eu acho que é um processo que não é o ideal. A gente tem várias dificuldades. A gente vê que tem gente que tem dificuldade de entrar, tem gente que tem dificuldade para permanecer. Enfim, com todas as dificuldades foram esses critérios que a gente criou. E é por isso que o pessoal pode ter uma expectativa grande de pegar o material contigo. Não é que você não possa disponibilizar, inclusive individualmente, não tem nenhum problema isso, mas só a questão do drive mesmo do outro. Calandrador. Esse, alguma dada... Todo mundo pode ter esse material, a gente pode, inclusive, mandar por e-mail, pode pedir, não tem problema. Mas o espaço, a gente tem um espaço, um drive, um lugar onde a gente organizou o material do multiplicador. Este espaço é compartilhado só com os multiplicadores. Acho que é isso. Vai ter algumas aulas também, PPT, como eu falei, vou deixar lá. E aí vocês podem modificar, está em PPT, porque vocês podem modificar do jeito que vocês... Eu acredito também, a Cida não falou, mas eu vou disponibilizar a Cida. A brincadeira, a brincadeira, mas assim, independente dessa capacitação, fazer o trabalho com a gente, pedir dica, trocar ideia, não tem problema. Nenhum problema, né? Então, coloca aí no chat, Cida, o teu e-mail, se quiser falar com a Cida, pode pôr teu e-mail. Pode chamar, convidar a gente de fora também, é outra coisa que a gente esqueceu, às vezes... A gente falou que a gente pode convidar pessoas também de fora ou para pegar, para fazer junto. Por exemplo, vamos supor que eu sei que tem alguém que sabe fazer essa técnica do carro social que a Cida citou e eu quero aprender. Olha, eu posso convidar outro multiplicador para fazer comigo e aí para pegar a mão? Posso. Não tem problema nenhum. Quer dizer, eu acho que a gente tem que se juntar com os que sabem e aprender junto, né? Acho que é isso. Deu? Bom, então a gente está encerrando. A gente está admitindo aqui. A gente deixa o lembrete, o convite para que todos vocês retornem na semana que vem, na terça-feira, dia 8, e depois na quarta-feira, dia 9. Eu tenho mais dois dias, pessoal. Força, não desanimem, se organizem. É muito gostoso ser um multiplicador. Eu acho isso que eu estou falando comigo. E acho que a Cida também gosta. Fala sempre, com muita coisa. A gente aprende muito também. Aprendem muito também. Aprendem muito com os nossos alunos, com os nossos colegas. E força, se organizem para estar aqui semana que vem para não perder essa oportunidade, tá bom? Porque eu acho que oportunidade de capacitar novos multiplicadores, a gente só vai ter o ano que vem. Né, Marcinha? Exato. Para esse ano, essa é a última chance. Força, força da peruca, vamos em frente, mais dois dias. Ok? Então, muito obrigada para vocês que estiveram com a gente. Hoje a gente teve também, mais de uma vez, mais de 500 pessoas aqui. e aos trancos e barrancos, nós estamos indo em frente. Ok? Até terça-feira, nove e meia, começamos. Procure entrar um pouco antes para ver se você está com alguma dificuldade de conexão. forte abraço a todos, bom trabalho. Obrigado.